O advogado me impeça de falar. Primeiro porque não lhe cabe. 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 O senhor não dirige a palavra aqui. O senhor não tem direito de falar aqui. Senhor presidente, senhor presidente, senhor presidente, senhor presidente, esclarecimentos até juízos, mas não pode haver exortações ao modo de se defender, exortações. Senhor presidente, eu vou falar com o cliente dele. Vou falar com o cliente dele e ninguém me aparteava. O senhor não pode falar com o cliente. Ele cuida do cliente dele e mal. Eu não exorte o cliente. Sou eu que exorto. Defesa, estratégia minha, mesmo. O senhor não pode falar com o cliente, se eu quiser. O senhor não pode falar com o cliente, se eu quiser. Eu peço respeito. Não pode falar com ele. Não pode falar com ele. Não pode falar com ele.